Oi gente, eu vou mostrar pra vocês o que temos ainda na dispensa pra usar em janeiro, tá? O meu armário você já conhece que todo mês eu mostro pra vocês, aqui não tem nada de comer, ó. São pratos, copos, canecas, aqui tá minha airfryer. Então não tem muita coisa, tá? Aí é só aqui que eu guardo alimento mesmo não perecível, vou mostrar pra vocês. Eu tenho ainda um leite condensado e talaque e o restinho de maisena. Eu tenho um pacote de milho de pipoca fechado, aí ó, café solúvio empedrado, só um pouquinho, esse aqui é um chazinho. Eu tenho uma Hellmann's fechada, manteiga, a gente abriu ela agora, então praticamente tá inteira. farinha, lata, ó, tem isso aqui cheinho, pó royal, milho, eu tenho dois milhos e uma lata seleta, esse aqui é acendedor de churrasqueira. Aqui tem um restinho de batata palha, café com leite, ó, acabou, tem só um restinho. Sal grosso, temos ainda um pouquinho, farofa temperada acabou, farofa pinduca torrada ainda temos e ali eu tenho balinha azedinha e gelatina aqui dentro, que a gente nem usou esse mês, tá? Então é isso que eu tenho aqui em cima na minha dispensa. Aqui, gente, eu tenho aberto, que eu tenho que fechar açúcar mascavo, meio quilo de açúcar mascavo, tem tapioca, aveia, aqui ó, aveia tem bastante, gente. Aí tem dessa bolacha aqui, que sobrou, né, que eu comprei pra fazer a... pra fazer o pavê no Natal, tem dessa bolacha. Aí tem um restinho de farinha integral, mas tem mais trigo integral guardado ali. Ó, tem duas sardinhas fechadas, tem queijo ralado, maionese, maionese e canela em pó, adoçante. Esse tempero continua aqui, todo mês eu mostro pra vocês, a gente não usou ainda, a gente não comprou carneiro. Olha, gente, tem mais uma lata de milho, vou pôr aqui junto com a outra. E aqui tem um pote vazio, não sei pra quê, aqui tem manjericão aqui dentro, não é pimenta, ó, aqui tem manjericão. Essas coisas continuam aqui, fica isso aqui. Ah, tá, eu tenho, eu não usei da compra passada, tenho também uma, essa lata de tomate pelado e o azeite de dendê a gente não usou também ainda. Então é isso que sobrou aqui. Aqui eu tenho ainda essas 11 das compras re-re-retrasadas, um restinho de queijo ralado, trigo normal e restinhos de farinha de rosca, farofa, fubá, essas coisinhas, tudo restinho. Aqui, eu tenho um monte de trigo integral, tenho um feijão, um macarrão integral da marca Galo, arroz integral, tenho um monte, graças a Deus, ó. Aí, essa farinha de quibe continua aqui e tem uma farinha de milho, farinha de milho que é a minha preferida, ó, tem um pacote fechado, tá? Então, gente, é isso que nós temos ainda na nossa dispensa aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o que sobrou na geladeira, tá? Agora eu vou mostrar a geladeira, gente, aqui tá minha humilde geladeira, aqui tem as fotinhas das meninas bebezinhas. Então, aqui no freezer, quem me acompanha no Instagram viu que eu postei lá ontem que eu ia fazer o faxinão de fim de ano. Eu fiz o faxinão, descongelamos a geladeira, graças a Deus, ó, tava com uma crosta de gel enorme. Graças a Deus, deu tudo certinho, então tá aqui meu freezer, o que nós temos ainda. Peixe, que meu sogro trouxe do sítio. O que é isso aqui, gente? Ah, eu acho que isso aqui é língua de boi. Peixe. Aí, aqui nós temos churros. Eu tenho esse restinho aqui de verdurinha congelada. E lá tem o aipim em palito, pra gente fazer na airfryer, tá? Aí, eu tenho duas natas, que eu vou usar pra fazer a receita da sobremesa de ano novo. E aqui eu tenho o frango desfiado, congelado. Aí, aqui temos o quê? Ah, aqui tem aquele bichinho lactobacilos, lá. Ó, aqui tenho dois saquinhos de couve, já raladinha, já cortadinha. Aqui temos fígado, restinho do bacon. Aqui tem o... Nossa, gente, ainda tem água aqui. Nós temos esse negocinho aqui, que eu esqueci o nome, couve-flor, né? Que a gente faz arroz. E ali também mais um pouquinho de couve-flor. É só isso que nós temos. E agora, meu marido foi comprar a carne. E a gente vai repor aqui, tá? Foi isso que sobrou do mês passado. Agora, a geladeira, gente. Também nós fizemos toda a limpeza. Ela é velhinha mesmo, tá, gente? Tem parte que tá embolorada, tá enferrujada. A gente fez toda a limpeza. Então, aqui tem banha. Margarina tem praticamente um pote inteiro. Restinho de leite condensado. Aqui minha garrafinha de água cheia. Leite. Outra garrafinha de água cheia. Esse doce aqui não foi aberto ainda. Que é doce de leite da compra passada. Restinho do doce de uva. Aí, o ovo de codorna também não foi aberto. Tem o ovo de codorna lá, gente. Eu amo o ovo de codorna. Eu vou comer agora. Eu vou colocar na ceia de Natal na nossa mesa. Aí, tem restinho de mostarda. Ai, a Yasmin que arrumou pra mim, gente. Adorei, gente. Que ela arrumou. Restinho de mostarda, ketchup. Tudo que é de passado pão, ela colocou aqui, ó. Restinho de... Que a gente abriu hoje de manhã, que é o patê. E restinho de Hellmann's, tá? Aí, aqui temos mel. Aqui nós temos comidinha do passarinho. Que a gente dá verdurinha, né? Pro passarinho. Aqui tem palmito. Aqui é... Ai, esse aqui de fazer inalação nas meninas. Esqueci o soro. Ovos vazio. A gaveta, tudo vazio aqui. Nós vamos repor. Aí, aqui tem o restinho de café com a bloco. Que nem diz as meninas. Mais ovos. Esses ovos aqui, gente. São os ovos da nossa galinha. Por isso que tá meio sujinho assim, ó. Da nossa galinha. Ovos caipira mesmo. Então, gente. Aqui tem o restinho de milho de pipoca. Café. Guardo na geladeira, gente. Eu sou louca, né? Tomate seco. Continuo aqui. Não usei ainda. Ah, não. Meu marido usou. Ele fez pizza. E colocou. Tem a metade só. Alho do mês passado. Não abri. Tá aqui ainda. Eu tenho ketchup fechado. Ketchup picante do mês passado. Fechado. Aí, restinho de molho de alho. Molho de pipoca. Shoyu. Tem ainda pra dar e vender. Tem o restinho de soro. Essa pimenta que eu amei. Essa pimenta malagueta. Esse sumo de limão. Temos ainda a metade que a gente usa na salada quando não tem limão. Temos esse pepino em conserva. Essa pimenta aqui que meu sogro faz. Aqui, cebola picada. Aqui tem azeitonas. E estamos sem queijo. Aqui tem alho. Restinho de alho, ó. Aqui dentro do pote, tá? Temos um leite que sobrou e só, gente. É isso. Agora, nós vamos fazer compra do mês e vamos repor. Espero que vocês tenham gostado, gente, do nosso vídeo. De o que nós temos ainda na dispensa. Agora, vamos repor esse armário. O próximo vídeo é da compra do mês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.